Olá pessoal, estamos de volta aqui com o problema de geometria que fala o seguinte, os hexágomos regulares da figura são congruentes, quer dizer, esse hexágono é igual ao outro, e os segmentos CD e GH são colineares, quer dizer, estão na mesma reta. E que a razão entre um deles e a área do triângulo E-M-N. Ora, a área de E-M-N é a área de um triângulo. Então, de imediato, de imediato, você vai perceber que isso aqui, vamos chamar de X, isso aqui, vamos chamar de Y, e esse ângulo aqui, a gente sabe que é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo vai ser metade do ângulo interno, o ângulo interno é 120, a metade é 60, aqui é 60 também, metade, e aqui por tabela acaba sendo um ângulo de 60 graus. Olha, então, a área do triângulo E-M-N, ela está liquidada, né? Porque ela vai ser meio de X vezes Y seno de alfa, seno de 60. Então, essa área de E-M-N vai ser meio X vezes Y, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai encontrar aqui, XY raiz de 3 sobre 4. Vamos guardar essa área aí. Bom, por outro lado, nós temos que o triângulo A-B-I, ele é semelhante ao triângulo E-M-I. O triângulo E-M-I. O triângulo E-M-I. Por quê? Vamos ver por quê. Triângulo A-B-I. É esse triângulo aqui, A-B-I. É semelhante ao triângulo E-M-I. É semelhante ao triângulo E-M-I. Por quê? Porque os ângulos são iguais. Esse ângulo é o mesmo para os dois. Esse ângulo é o mesmo para os dois. Esse ângulo aqui, desse triângulo é igual a esse. Paralelas. E esse triângulo é igual a esse. Então, nós vamos ter dois triângulos semelhantes. E daí, a gente tira mais, né? Nós tiramos que X, ele é, na verdade, a metade de quem? A metade de A. A, X é igual a A sobre 2. A metade do lado do hexágono. Metade do lado do hexágono. Porque isso aqui, no fundo, é um ponto médio do lado, né? A, vai dividindo em duas partes iguais. Bom, se nós traçarmos AD paralelo a EG, AD, traçar aqui o AD, 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 paralelo a o segmento EG. Quer dizer, paralelo aqui, ó. A esse segmento. Tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter que o triângulo ADI ADI é semelhante triângulo A, perdão, OI aqui de O, né? O triângulo A, O, I esse triângulo aqui, ó. A, O, I ele é semelhante ao triângulo N, é I. Triângulo NEI, né? NEI, esse triângulo aqui, ó. NEI, N, E, I. Porque paralelas, tá? Paralelas, esse triângulo grande, ele é semelhante ao triângulo NEI, NEI. E aí, nós temos que A, O, A, O, é a metade de quem? A, O, é igual a A, né? Metade não. A, O, a distância do vértice A até o centro, é o raio, é o lado do hexágono. Tá? É o raio da circunferência circunscrita. Então, você pode montar a seguinte razão de semelhança. Nós podemos montar a seguinte semelhança. Y, A, que é oposto a esse ângulo, Y está para para o A, não? Y está para o A, assim como o que mais que nós vamos ter? Y está para o A, assim como 2A, 2A, A, está para 3A. Vamos de novo aqui, ver, o oposto a esse ângulo, Y, está para o oposto ao outro triângulo, que é o A, ó, que vale A, assim como 2A, essa diagonal aqui, ó, do hexágono, vai estar para essa diagonal que é 2A mais A. Repara que isso aqui é 2A. Duas vezes o lado do hexágono, mais o lado do hexágono, vai dar 3 vezes o lado do hexágono. Então, o Y acaba sendo 2A sobre 3. Vou simplificar aqui, ó. Y é 2A sobre 3. A ideia é encontrar X e Y para encontrar a área do triângulo EMA. Bom? Bom, então, eu já tenho X e Y, né? Repara, eu já tenho X e Y. Então, na verdade, eu já tenho a área, eu já tenho a área que eu desejava, tá? eu já tenho a área que eu preciso. Que é essa aqui, ó. X e Y raiz de 3 sobre 4. Então, a área de E M N ela vai ser X A sobre 2 vezes Y 2A sobre 3 vezes a raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa área vai dar A ao quadrado raiz de 3 sobre 12 A ao quadrado fazendo esses cálculos aqui, ó. Simplifico 2 por 2 A ao quadrado raiz de 3 esse 3 vir para baixo multiplicando raiz de 3 sobre 12 essa é a área do triângulo E M Falta agora a área do hexágono Mas a área do hexágono é fácil Por quê? Escrever aqui, ó. SH SH A área do hexágono são 6 triângulos equiláteros Hã? Repara, a gente pode decompor o hexágono em 6 triângulos e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 A área de um desses triângulos é a área de um triângulo equilátero de lado A Então A2 raiz de 3 sobre 4 Como são 6 basta nos explicarmos por 6 E aí nós vamos tirar 3 simplificando por 2, né? 3A2 raiz de 3 sobre 2 Aí a área do hexágono E consequentemente está aí a resposta do problema Porque ele pedia a razão entre a área do triângulo é MN e a área do hexágono Então basta você pegar a área do triângulo é superfície a área do triângulo é MN e dividir por SH pela área do hexágono E aí nós vamos ter então o que? A2 raiz de 3 sobre 12 dividido por 3 A2 raiz de 3 sobre 2 Tá? Bom simplificando isso aí o A2 raiz de 3 vai simplificar vai ficar 1 sobre 12 dividido por 3 meses 1 sobre 12 multiplicado por 3 meses Então repara essa razão vai dar 3 sobre 24 que simplificando vai dar 1 oitavo Mas perceba que ele pede a razão contrária né? Ele quer a razão do hexágono a razão do hexágono da área do hexágono para a área do triângulo Então não tem problema é só inverter é a razão inversa Então a razão vai ser igual a 8 24 dividido por 3 peraí Alguma coisa aí Alguma coisa aí que nós fizemos que eu fiz errado A2 raiz de 3 sobre 12 tá certinho 3 a 2 raiz de 3 sobre 2 Esse cálculo meu é aqui não tá legal meio a 3 sobre 24 simplificando 1 oitavo essa área teria que dar 12 né? Deixa eu ver aonde eu estou errando bom o erro está aqui vou apagar aqui para a gente consertar isso aqui mesmo tá? Fazer melhor aqui o erro de conta aqui temos aqui o seguinte ele quer a área do hexágono SH que é 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2 essa área para a área do triângulo que é essa área do triângulo nós achamos o que? A2 raiz de 3 sobre 12 muito bem essa razão para essa então nós ficaríamos com isso 3 a ao quadrado raiz de 3 sobre 2 multiplicado pelo inverso o inverso vai dar 12 sobre a2 raiz de 3 está aqui o erro tá? erro de conta aqui de cálculo a2 raiz de 3 eu simplifico com a2 raiz de 3 e eu vou ter então 36 dividido por 2 nós vamos ter a área a razão entre as áreas igual a 18 olha o errozinho ali de conta tá bom? aí eu tenho um problema bonitinho tá? de semelhança de triângulos envolvendo semelhança de triângulos envolvendo áreas tá? um abraço até a próxima